Olá, espectadores do Imagine! Estamos chegando aqui em Campos do Jordão. Olha só que cidade linda, tem aqui do lado esquerdo os plátanos, que são uma marca registrada da cidade. E hoje a gente vai refilmar no cemitério de Campos do Jordão. Nós já filmamos nesse cemitério, mas como eu falei pra você, tivemos que fazer algumas adequações. Que eu saiba, só tem esse cemitério na cidade. Se você é jordanense, se você conhece mais da cidade, sabe de outro cemitério que tem em Campos do Jordão, conta pra gente nos comentários. Seu apoio é muito importante. Esse é um túmulo que está na entrada do cemitério e ele é bem interessante, cheio de detalhes. Acredito que seja antigo, mas a pintura dele está sempre nova. Da outra vez que a gente veio aqui, eu já observei isso. E agora eu vou dar aqui, em 360 graus, aqui no cemitério, pra vocês conhecerem um pouquinho mais desse cemitério. Ele fica numa parte bem alta da cidade. No túmulo dessa família, tem três jovens sepultados. Dois são José de Oliveira, da Costa e José Carlos Simões, e ambos faleceram com 25 anos. Um no ano de 81 e o outro no ano de 83. Então, eram muito jovens, né, quando faleceram. E ainda tem o Alcides, o Alcides Júlio Simões, que faleceu no mesmo dia, dia 20 do 9 de 81, o mesmo dia que o José. Então, se você conhece essa família, ou se você pesquisou, achou alguma informação sobre eles, contem pra nós se esses jovens eram irmãos, porque faleceram no mesmo dia. Esse jovem, o Maico Araújo Monteiro dos Santos, ele faleceu com apenas 27 anos. Se alguém conhecer, souber algo sobre os falecidos, contem pra gente nos comentários. Nem sempre a gente consegue informações sobre as pessoas. E os outros inscritos gostam de ver, às vezes a gente pode também colocar em destaque, colocar fixo o comentário de vocês. Então, participem. Muito comovente o túmulo desse menino, um menino bem jovem ainda, né, quase uma criança. Rominho, nesse imenso silêncio, pedimos a Deus o conforto, enquanto sua presença ausente nos anima. Aqui a fotinho dele, tá chovendo bastante, vocês podem observar. Rômulo Celos Rodrigues, esse menino, gente, ele viveu 16 anos somente. Tem uma mensagem aqui do lado, que eu filmei pra vocês também, daqui a pouco vou mostrar. Achei muito comovente. Rominho, você conseguiu fazer de seus 16 anos de vida uma constante e eterna brincadeira. Por isso, estamos certos de que a maldade nunca existiu, mas a saudade você deixou para sempre. Que Deus te proteja. Seus familiares e amigos. Então, toda a nossa solidariedade e a nossa homenagem ao Rômulo e à família dele. Toda a nossa solidariedade para essa mãe. Perder um filho é algo que foge da ordem natural das coisas. Aqui uma segunda foto. Já é outro jovem. E uma dessas datas, na próxima placa, é a data de nascimento dele. Nós colocamos no canal bastante fotos de jovens, que é algo que nos faz refletir. Mas eu passei por aqui e quis colocar também a foto da dona Benedita Maria Ferreira, que é uma senhora que viveu 99 anos. Todo o nosso respeito à dona Benedita, os familiares e amigos dela. Eu sempre penso quanto uma pessoa que viveu quase 100 anos, teve de experiência, teve de vida, viu, passou, aprendeu. Então, todo o nosso respeito aos idosos também. E a nossa meta de vida, né, viver tanto tempo quanto a dona Benedita e que os nossos queridos, os nossos familiares também tenham uma vida longa e feliz. Estou mostrando um pouquinho da cidade de Campos do Jordão. Aqui do cemitério dá para ter uma vista bem bonita da cidade, apesar de estar um dia chuvoso, nublado. A cidade continua muito bonita. Homenagem à jovem Eliane. Eliane Viana Dias faleceu com apenas 24 anos. Nossa solidariedade aos familiares e amigos. A cidade continua muito bonita. Nesse túmulo que a gente vê que a família cuida com muito carinho, de forma simples, um trecho de uma música, que era de Leandro e Leonardo, um sonhador. Se vocês conhecem, comentem aí. Aqui mais um pouco do cemitério. Acredito que aquela estrutura lá atrás seja um monsoário coletivo. Ela é bem fechada, então a gente não conseguiu ver nada por dentro. Eu gosto de mostrar essas placas, que são as diversas formas das famílias expressarem seu luto, suas crenças. Mais um rapaz que faleceu muito jovem. Nossa homenagem para ele também. E eu peço que vocês contem para nós. Se vocês gostam quando as imagens são todas em movimento. Quando vocês preferem que a gente coloque algumas fotos, assim como nós colocamos. E a gente vai tentando fazer o melhor para vocês. Essa menina faleceu com apenas 25 anos. Não tem o nome dela. Está escrita assim, meu girassol. Eu acredito que era uma maneira carinhosa, que talvez a família chamasse. E nossa homenagem, nossos sentimentos para a família e amigos. Diego Bota faleceu com apenas 39 anos. Esse cemitério é bem interessante. Eu vou mostrando alguns detalhes. Aqui um detalhe de um túmulo. Onde, como eu falei, a família vai expressando seu luto de diversas formas. Cristian Barbosa Lima, nasceu em 1985 e faleceu em 2011. Matheus Teodoro Moreira, rapaz que faleceu antes de completar 20 anos. Às vezes nós comentamos sobre pessoas que falecem próximo ao aniversário. O Valdir Ribeiro Pinto, ele faleceu 5 dias antes de completar 47 anos. Na próxima imagem, uma jovem que faleceu com apenas 24 anos, a Luana Santos de Mello. Fabrício Dias Chaves, ele faleceu com apenas 30 anos. Nossa homenagem ao Fabrício, que tem um escudo do Palmeiras no túmulo dele. A família provavelmente colocou, era o time do coração. Aqui mais uma jovem, a Tamires Milena Dias. Nossa homenagem a ela também. Eu vou mostrar pra vocês aqui, o túmulo de uma família. Toda uma família que infelizmente perdeu a sua vida num acidente. Que eu posso estar dando mais detalhes pra vocês. Aqui o casal, tem uma outra pessoa sepultada também. Aqui o casal, Alencar, Josineide e as meninas Yasmin e Ana Lívia. Que faleceram num acidente, eles iam indo passar férias na casa de parentes da família da Josineide. E infelizmente a vida de todos eles foi interrompida por um acidente. Há pessoas que dizem que haveria também mais uma filha e essa menina, ela teria sobrevivido. Eu não sei se isso confere. E muito triste, né pessoal? Muito triste mesmo. Esse acidente, então, ele já aconteceu há 12 anos atrás. Teria tirado a vida do casal. E das duas filhas. Quem deu essas informações foram os nossos próprios inscritos. Nós procuramos reportagens da época. E há notícias de muitos acidentes nesse dia. Talvez tenha sido um feriado. Eu sei que era um sábado. O detalhe é a foto de um jovem. Em seguida, a placa do túmulo dele, Cassiano Cardoso Cavalca. Acaleceu bem recentemente. E aí Esses dois jovens nasceram no mesmo ano. Com diferença de três meses. Então, acredito que não eram irmãos. E ele faleceu com apenas 26 anos. Ela 10 anos depois. Aos 36 anos. Se você sabe algo sobre eles, conte pra nós. Se eles eram primos. Eles têm alguma semelhança ali nos traços. Contem pra gente. Aqui a nossa homenagem ao Kevin. Kelvin Presley. Teve a sua vida interrompida com apenas 18 anos. Gilmar, aparecido de Paula. Faleceu com apenas 28 anos. Leonardo, aparecido da Silva. O Leonardo, um jovem que faleceu com apenas 18 anos. Nossos sentimentos a todas as famílias. Aqui, o túmulo de uma criança. Uma menina. Também da Julie. Uma moça de apenas 15 anos. Marcelo Correia Barbosa. Faleceu em 1996. E tinha apenas 14 anos. Aqui, o Luiz Felipe Godói Lobo. Faleceu mais recentemente, com 31 anos. José Sérgio da Mota. Um jovem que faleceu no ano de 1985. Ele tinha apenas 21 anos. Da mesma família, o Jorge Amaro da Mota. Que faleceu em 1998, com 33 anos. Nossa solidariedade, nossos profundos sentimentos de pesar a essa família. Que perdeu dois jovens. E, provavelmente, o José e o Jorge seriam irmãos. Paulo Henrique Barbosa Lourenço. Esse jovem de apenas 23 anos. Se você sabe alguma coisa sobre essas pessoas, quiser colocar nos comentários, partilhe com a gente. Carlos Horst Wagner. Se a pronúncia estiver errada, me perdoem. Partiu o homem que desenhava as nossas montanhas. Se vocês quiserem pausar para ler a placa, é muito bonita, vale a pena. E se você souber algo mais sobre esse senhor, conte para nós. Uma foto muito bonita. Eu acho interessante essas placas, onde tem os apelidos das pessoas, que retratam um pouco da vida. De como essas pessoas eram. Muito verdadeira essa placa também. Pausa. Se você quiser ler com mais calma, vale a pena. Cláudio César H. de Abril, que faleceu no ano de 1975, tinha apenas 15 anos. E aqui, também um jovem que faleceu com 28 anos, em 2020. Pessoas que faleceram jovens, bastante tempo atrás, que nos trazem a reflexão de como estariam suas vidas agora. Que eles estariam vivendo, com que idade estariam. Walter José da Silva. Nossa homenagem a ele, os sentimentos da família. Vocês podem ver as araucárias ao fundo. Tem muitas araucárias, pinheiros e plátanos. Essa cidade linda, que é Campos do Jordão. Um dia bem chuvoso e nublado. Priscila da Silva Alves. Nossa homenagem a essa moça também. Nossa homenagem ao Fabrício Alves, São Paulino. Deixa com o Fá, que o Fá resolve. Provavelmente, era uma frase que o Fabrício falava e que os seus amigos e sua família deixou como homenagem. Márcia Cristina de Lima Patilha, uma jovem que faleceu com apenas 31 anos. E essa foto retrata um momento de carinho entre ela e seu bichinho de estimação. Luiz Fernando Silva, aqui mais um jovem, que faleceu há bastante tempo já. Luiz Fernando de Moura Rodrigues, ele faleceu com 19 anos. Três dias apenas após o seu aniversário, após ter completado essa idade. Levando o aparecido Roque, saudade de seus familiares. Lúcia Dalva Souto Brandão Mastra Andréia, uma moça que faleceu com 24 anos, lá nos anos de 1980. O túmulo dela é muito bem cuidado. Nós vemos que a foto, ela foi reconstituída, colorida digitalmente. Paulo Roberto dos Santos Júnior Tomatinho. O Paulo, que já faleceu há 20 anos, com apenas 23 anos. Como será que estaria a vida do Paulo, hoje em dia? Nossos sentimentos à família. Edimara Aparecida dos Santos. Uma moça que faleceu aos 31 anos, nós podemos observar a figura de um anjinho, Ezequiel dos Santos, que faleceu no dia 3 do 5 de 2013, nasceu e faleceu no mesmo dia. Então, nós podemos concluir que a Edimara faleceu no parto, do seu bebê Ezequiel. Márcio Rogério dos Santos, faleceu com 26 anos, em 2005. Nossos sentimentos à família. Elayne Aparecida de Freitas, faleceu em 2000. Uma jovem que, infelizmente, chegou a completar seus 22 anos. Aqui eu vou mostrar para vocês que interessante a estrutura de alguns túmulos desse cemitério, que se assemelham, assim, a mausoléus. Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Deixa eu dizer, no túmulo desse senhor. Alguns túmulos estão mais bem cuidados. Aqui, é uma grande família. Nove pessoas sepultadas. E eles vão fazendo um semicírculo. Esses túmulos que eu mostrei. Vou voltar a câmera para vocês. São quatro túmulos, formando, assim, um semicírculo. Alexandre José da Mata. Ele faleceu com 19 anos. Aqui termina a história. E começa a lenda. Muito linda essa foto. Nair Rotondar, uma moça que faleceu em 73, com apenas 15 anos. A foto dela já está até descolada do túmulo, com o cantinho ali quebrado. Nossa homenagem a Nair e os sentimentos de pesar a sua família. A jovem Aline, a parecida Batista de Carvalho, faleceu com apenas 22 anos. Em seguida, fotos antigas. Aqui repousam esperando a ressurreição. Os restos mortais de Fabiano Pasquarelli. Ele faleceu em 1945, esse senhor. Paz a sua alma. Não tem a data de nascimento dele. Vou mostrar pra quem gosta algumas fotos antigas. Tem pessoas que gostam de fotos antigas. Não há mais nenhuma informação sobre essa criança. A foto dela se encontra no ossuário. Vocês podem ver que não tem nome ou data de nascimento ou falecimento. Mas é uma foto bem antiga. Rubens Salvato. Ele faleceu em 75. Aos 45 anos. Uma foto que provavelmente foi restaurada. Bastante antiga também. Sobre esse senhor também não há nenhuma outra informação. Nome, datas. Somente a foto na gaveta do ossuário. Assim como a foto seguinte, que até mesmo está descolada. Ou ela se descolou. Ou essa foto veio do túmulo quando foram removidos os restos mortais e a família colocou aí. Em seguida, o túmulo de um jovem. Faleceu com 23 anos. Walter Apolinário Monteiro. O apelido dele era Fubazinho. E não dá pra chegar mais perto da foto. Porque alta o túmulo ao lado. Fotos mais antigas também. Roberto Jorge Morique Araújo. Faleceu com 21 anos. É isso? Em 74 ele nasceu. Faleceu já há bastante tempo. Cláudio S. de Lima. Faleceu em 2003. Aos 19 anos. Provavelmente a família tentou acender uma vela ali ontem, que foi dia de finados. Mas devido ao tempo chuvoso. Não parou acesa a vela. O Rodrigo Ribeiro da Silva, que faleceu com apenas 19 anos. Parece uma foto bastante moderna. Então, como o falecimento dele foi já há 22 anos, acredito que a família restaurou a foto dele. Mostrando aqui algumas fotos já antigas pra vocês. Julieta Pizza Robilota. Olha que foto bonita. E o que me admira nessas fotos é que não tinham efeitos. Então, as mulheres, né? A beleza delas era bem mais natural. Uma foto aqui de um senhor também. Foto bastante antiga. Não tem outras informações. E aqui, algumas crianças. O Daniel. Infelizmente, com apenas 4 anos. Essa foto tá bastante embaçada devido à chuva. Tem um vidro, mas é um menino de 7 anos. Mayara Jéssica. Faleceu com 6 anos. Aqui o Arnold, um menino de 7 anos apenas. E nós encerramos com esse túmulo todo enfeitado. Mostrando aí todo o zelo, todo o carinho da família. É um túmulo de 2 crianças. Não foi possível pela posição que está a placa, mostrar, fotografar pra vocês. Porque há uma outra placa com o número da quadra. É um túmulo já bem antigo. Mas a gente vê que a família não esquece, continua tendo o mesmo carinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No vídeo de ontem, eu esclareci algumas coisas que têm acontecido no nosso canal. Que o nosso canal, ele vai continuar com a ajuda de vocês. Com o like de vocês, com os comentários. E eu agradeço todos os elogios, todo o carinho. E agradeço também as críticas, porque elas também nos impulsionam a melhorar e a não desistir. Gratidão e até o próximo vídeo.